Estamos de volta com o Jornal da PAMP e vamos mostrar uma iniciativa interessante e educativa. Aqui em Porto Alegre, uma empresa resolveu lançar o chamado lixômetro, que é uma espécie de painel que vai funcionar junto à ecobarreira do Arroio de Lúvio. O equipamento chama a atenção de quem circula pela Avenida Ipiranga, uma das vias de maior movimentação de veículos aqui da capital. Há mais de dois anos em funcionamento, a ecobarreira já foi responsável por evitar que cerca de 420 toneladas de lixo chegassem até as águas do Guaíba. Agora, um painel pretende contabilizar a quantidade de resíduos que passam pelos mais de 17 quilômetros de extensão do Arroio de Lúvio em Porto Alegre. O projeto da ecobarreira como um todo existe e sempre existiu com o objetivo de retirar os resíduos sólidos flutuantes que vêm pelo Arroio de Lúvio. Esse sempre foi o objetivo principal dele. Para quem circula pela Avenida Ipiranga, o lixômetro também vai exibir mensagens de educação ambiental. Além de contabilizar a quantidade de resíduos e atualizando isso em tempo real, ele vai apresentar também mensagens ambientais, mensagens educacionais para que as pessoas leiam e internalizem que o lixo delas é importante, o lixo delas precisa ser descartado no local correto e não aqui no Arroio, como é o caso. Conforme a empresa responsável pelo projeto, o lixo que for recolhido deve ir para aterros ou reciclado em unidades de triagem.